É o menor do mandeirão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o barulho! Hoje tu só veio na intenção de frau, hein mulher? Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem pra favela, o mito vem sequi Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandras, assanhadinhas Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem pra favela, o mito vem sequi Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Tchau, tchau.